Eu sempre achei que era o cara, e que quando tivesse um filho, ia ensinar tudo pra ele. Aí, ela chegou, e percebi que eu não era tão inteligente assim. Eu era mesmo um tremendo bobão, tudo atrapalhado. E ela, ah, ela tirava de letra. No fim das contas, quem aprendia era eu. Foi ela quem me fez ver que o amor não tá nem aí pras diferenças. Dia dos Pais, a fã, o cara que mais te admira, merece um presentão.